Olá pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje vai ser um vídeo um bocado diferente de uma coisa que eu nunca fiz no canal que é uma espécie de unboxing ou review ou barra não sei o que. Eu recebi este paquete que vai ser, ou seja, uma nova atualização que eu fiz para a minha casa e também para o canal, não é? Que é um novo computador, é um HP não sei o que, não sei o que mais e eu sei mais ou menos as características que eu tenho, que depois mais para a frente vou-vos dizer quais são as características que ele tem. Agora mesmo o que vamos fazer vai ser proceder a abrir esta caixa para vocês verem o computador que eu tenho aqui. Assim que para começar precisamos de uma faca. HP Pavilion All-in-One aqui já vem um bocado estragado, tipo estragado, assim caro que reclamar. Esse é o teclado. Esse é o teclado. Mais uma caixinha e aqui vem o computador. Isto é o nosso computador. HP Full HD 1080p. Bom, estou-lhe agora a tirar este plástico. Queres a ajudar? Não, 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 não. Acho que não. Não devees cair, não? Acho que agora deixa a cair isto. Não devees cair isto? Não devees cair isto? Não devees cair isto? Não sou, não? Olha só que lindo. Olha só que lindo que ele ainda é bastante grande até. É mais bom ver a televisão. As características, obviamente que eu não achei de memória, também não entendo muito de computadores, mas sei que este computador é muito bom. As características que ele tem são, tenho o Windows 10, display 1920x1080px, é Full HD, processador card 4x, processador caixa 6MB, é um Inter-Core i5, tem 16GB de RAM, tem gráfica 2GB, é uma NVIDIA GeForce, SATA 3 600MB, tem 1000GB de memória, e depois não sei mais o que é que tem aqui. Tem 3 entradas USB, e pouco mais. E pronto, acabo de destacar que é TOTCH, que é tátil o ecrã, também. A parte de que tem, pronto, eu sou teclado individual, com o seu rato. Sem cabos. Sem cabos. É tudo por wireless. Assim que, vou-vos agora a mostrar, o rato, e o coiso. Aqui está o nosso rato. O rato é um pouco de folheto, não? Temos ali um pequenino. Sem cabos. É com cabo, afinal. Ah ok, mas nós temos sem cabo. E isto aqui, depois é o transformador do... Da corrente. Da corrente. E agora quero ver é o... O teclado. Não deve ter cabo. Aquele lado. Ou o teclado. Como anda? Estás a ver? Estás a fazer para vocês ainda não? Ah, mas eu achava que não tinha. Mas pode-se comprar, não sei. Não sei. Mas tipo, agora fica este. E assim, super pequenininho. E pronto, pessoal. Este é o meu novo computador. Espero dar-lhe bastante uso. Espero que funcione muito bem. E vai ser ideal para renderizar os vídeos muito melhor. Porque um vídeo de... sei lá... De geocaching que eu tenho no meu canal. De 10 minutos. Normal tarda uma hora e meia a renderizar. E com este menino eu penso que vai tardar muito menos. Não sei ainda bem quanto tempo é que vai tardar. Mas imagino que mais ou menos uma meia hora. E bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo de unboxing assim diferente. Obviamente que eu não sou aqui o especialista a fazer unboxing. Mas queria compartir, pronto, esta nova adquisição que eu fiz para mim pessoalmente. E também para o canal. Obviamente que não vai ser só para mim. Já que eu tenho... vou aproveitar e vou usá-la para o canal. E pronto. Espero que vocês tenham gostado. Deem like de forma violenta. Comentem se virá alguma coisa a comentar. Compartam o vídeo nas redes sociais. Se assim vocês o entenderem. E ajudar bastante o canal. E até ao próximo vídeo pessoal.